Olá! Então, agora eu vou demonstrar quais são as pinças necessárias para o trabalho de parto e parto, para o parto principalmente. Então, eu tenho aqui uma pinça, eu tenho uma pinça cocker, veja, ela tem a garrinha na ponta. Essa pinça, para que eu utilizo no parto? Para clampear o cordão umbilical. Essa pinça cocker tem 16 centímetros, mas pode ser de 14 também. Então, eu tenho aqui uma pinça cocker, eu tenho aqui uma pinça kelly. A pinça kelly, eu preciso de utilizar a pinça kelly no parto, para eu posso estar utilizando, se precisar, fazer hemostasia. Às vezes, algum vaso está sangrando, então, eu vou precisar dessa pinça auxiliar, a pinça kelly. Geralmente, eu uso duas pinças kelly. Então, eu tenho aqui as duas pinças kelly. Bom, eu preciso também do porta-agulha. Aqui está o meu porta-agulha. Porque se houver laceração, eu preciso do porta-agulha para fazer a sutura. Aqui está o meu porta-agulha, que é chamado de porta-agulha de heger. Heger. Bom, agora aqui eu tenho uma tesoura. A tesoura eu utilizo para quê? Eu utilizo para cortar os fios. Por isso que eu preciso de ter uma tesoura na caixa de parto. O que mais que eu preciso? Eu preciso de uma pinça. Aqui está uma pinça anatômica. Como essa tem a garrinha na ponta, então, eu digo que é uma dente de rato. Essa pinça me auxilia na sutura, porque ela serve para segurar uma parte do tecido, de um lado e de outro. Quando eu vou fazer aula prática, eu vou ver a utilidade dessa pinça. É assim que eu vou pegar essa pinça, segurar essa pinça dente de rato. Eu tenho também uma pinça anatômica, sem dente. Veja, essa não tem dente. E também serve para a mesma coisa, me auxiliar para segurar uma parte do tecido. Do tecido, da mucosa, do músculo, seja o que for, que eu vou suturar. Então, essa pinça me auxilia. E eu preciso de uma pinça que se chama peã, ou eu posso utilizar uma xerron, para fazer com esse chumaço aqui de algodão na ponta, para fazer a anticepsia do canal do parto, do perino, todo do perino. Então, eu utilizo esse chumaço de gases. Então, eu preciso da pinça xerron ou peã, que vai me auxiliar para prender os gases na realização, então, da anticepsia. Então, essas são as pinças. Eu posso também utilizar a lâmina de bisturi com cabo. Já vem com cabo a lâmina descartável. Por quê? Mas, para que eu vou usar essa lâmina de bisturi? Porque eu posso, eventualmente, pode ser que precise fazer uma episiotomia. Embora a episiotomia esteja desaconselhável pelo Ministério da Saúde em todas as primípras, em todos os partos, mas, de repente, eu posso precisar de fazer uma episiotomia. Então, é isso. Esses são os materiais.